É a última batalha, é a final aí, vcs, eu não vou admitir você se ficar de quebradinho agora, mano. Na moral, agora é o final, certo? Não vou admitir vcs de quebradinho agora, cola, é a final, mano. É a final, família, é a final, depois me deixou o saco, mano. Encosta, encosta, encosta geral que tá de canto, é a última batalha, certo, mano? Manda aquela vibe sinistra, joga o flash pra cima. Joga o flash, cadê, cadê? 50 centavos de flash aí, mano, não é possível. Tenho certeza? 50 centavos de flash cada um aí, fã, vou jogar o meu também pra falar que eu não sou desolido. Pode, pode sim, deixa só nós puxar aqui. Aí, rapaziada, eu vou puxar o grito da minha quebrada só pra eu me sentir em casa, vocês vão falar, e a rua é nóis, demorou? É isso. Assim, ó. Uou, 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 assim, ó. É que LN tem voz, e 012 tem voz, é porque nós é a rua. É que LN tem voz, e 012 tem voz, é porque nós é a rua. E a rua é nóis. E aí, me inspiro quando toco o beat que a vida é louca. E aspiro todas as palavras que vem da minha boca. Não entende que o Big Mark aqui faz a arte. Igual vida louca, essa batalha vai ter duas partes. Igual vida louca, parte 2, eu vou falar pro C. Todas as paradas que aqui vão acontecer. Vem um round, vem dois rounds, isso até pode ser. Vem um fraude na minha frente e no segundo vai perder. Não tem como se aguentar, a vida é louca, mano. E eu sou mais louco que ela, eu me considero insano. Por isso que hoje na rima me tornei sobre-humano. E sobre outro humano eu mato esse ser humano. Então, esse hip-hop aqui é todo assunto. Na minha frente cê corre e cê vai virar presunto. Porque cê vai morrer, eu falei sobre, cê não sabe sobre. Rima flow, você não manja sobre assunto. Saia da conversa, você tá excluído. E sua presença nesse palco aqui nem tem sentido. Até tem porque algumas pessoas te dão ouvido. Mas desse jeito ninguém suas rimas tem sentido. Você falou que a vida tem duas partes, cê tá no treme. Cê esqueceu que a vida não é video game. Se eu volto só pronto pra te matar. Se eu volto nesse pumeto, eu tô pronto pra detirar. Cê mata esse ser humano, cê chapou nesse bug. Cê rouca um crack, tem um flow de King Kong. Ai, e onde você vai tomar porrada? Infelizmente, cê sai com essa cara quebrada. Minha rima é tranquila, não fica em camomila. Eu sou o King Kong, mas do funk Godzilla. Ai, e eu volto só batendo nesse cara. Que felizmente, mano, só nevada não é rara. A vida é louca sim, mas você é só um privete. Poderá de greve nem gato, de vida eu tenho sete. Eu, já vou matando, eu tô somando. Se o requisito é rap, eu vou mandar freestyle insano. Infelizmente, você que é uma fraude. Não dá ouvido no palco, dá ouvido para o derraude. E eu, já continuo, independente se faltar o ar. Nessa levada eu já postumo. Fazendo o clima, todos os artes preparados você trouxe. E mano, hoje você tá louco de doce. Cê me entendeu a verdade, é nua e crua. Igual doce no orneste, é doce, uma rapadura. E eu volto pronto para te bater. Que eu faça minha clima pronto pra desenvolver. Cê é da topa do vento, entendo só MC. Mas do redemoinho se perdeu pra esse assassino. E eu volto, tô fazendo o clima improvisada. E eu revolto te batendo na levada. Já que é o furacão, eu faço improvisado. Você tem que pensar o que cê tem se tornado. Falando de furacão, lembra redemoinho. Quer fala de tornado, só que cê é piado igual Toninho. Então pega a visão, dessa surra não se safa. Você é um saci, vai pra dentro da garrafa. Porque cê tá na leste e eu não tô de brincadeira. Representou justamente a cultura brasileira. Não sabe o ditado, a leste é a trincheira. King Kong vai morrer, volta pra ilha da caveira. Você falou, até que você tem sete vidas. Eu me recomeço em sete com sete batidas. Entende mano, te desejo mais sorte. Mato suas sete vidas, igual ao Clux do Voldemort. Então, não adianta dividir sua alma. Que sua visão nisso já tá dentro da minha palma. A vida não é um jogo, nem a televisão. Mas nas suas opções, o controle tá na minha mão. Então, eu que tomo aqui a decisão. Você me entende, truta, você não passou a visão. Agora eu já te mato, porque cê mandou mal. O controle na minha mão, eu te troquei de canal. Terceiro! 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 Considerado? Na moral! Quem pediu? Terceiro round de águia que tem que ser cabuloso, pesado, estratosférico, cremoso, crocante. Grita sangue! E aí, chega mais perto aí, na moral. Aí, o último round de águia, JT, Eiffel. W, W, encosta, encosta pra mais perto. Dá um passeio mais perto. Joga a sua mão pro lado. É isso mesmo, DJ, que você vai pedir pra votar esse verde. Levanta a mão, família, todo mundo. Quem não levantar, vota no 22. Bate na mão em torno de mistura. E se chegou no terceiro, essa é sua última chance. E a plateia quer o quê? Sante! Isso aqui é o terceiro, é a sua última ponte. E a plateia quer o quê? Sante! W, 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 W. Então é hora do massacre, microfone na minha mão. A plateia aproximar pra poder passar a pressão. Falou de tornado, como eu disse, não passou a visão. Então hoje você tá no olho do furacão. Então pega o que eu digo, aqui eu te mastigo. Como eu disse em palavras, em sete eu te divido. Eu falo das coisas que eu tenho certeza, igual o furacão. Porque eu sou um fenômeno da natureza. É desse jeito que você falou, que eu só tô nem no tornado, mas Falto no revolto quando eu faço improvisado. Tipo, você é meu vício, sabe não tá difícil? Pensou que ia ganhar, mas você perdeu pro delício. Ah, entenda como que eu tô anotando aqui. Requisita é happy, cê não tá acompanhando. Cê não entendeu? Sua mente neida, tô nem tornado quando me tira do seu carro. E acabo com a sua venda. Não acaba com a venda, você acaba preso. Pois nesse sentimento o Big Mike sai ileso. Você ainda não foi peso, mas tá pego. Vou lá que a batalha não acabou. Então calma, calabresa. É desse jeito, eu posso ser preso, mas não dá nada. Porque eu vou fazer e não mexe, mas nem decorada. Porque cê só faz prece, nem tem de desmerece. O Lula também foi preso, mas nem sempre é quem merece. É, nem sempre é quem merece, meu parceiro. Eu conheço isso aí com vários aliados. Mas enquanto cê fala, tem a prisão. A prisão que machuca é dos meus irmãos. Nunca vai ser a do deputado. É desse jeito, mas ele também dá pra minha favela. Por isso eu vou mostrando, cê passa de um ramela. Achou que ia ganhar a batalha aqui nessas linhas. Já que eu sou um calabreso, cê perdeu pra pegadinha. Mas você tá respondendo a rima passada. Só prova que todas suas rimas foram decoradas. Porque de prisão cê se prendeu na própria cela. Cela se chama sua mente e você tá preso nela. Mas você vai perder, vai se fuder. Se o papo é de prisão, pena que a sua cela é 59E. Você não vai me entendendo, sinceramente. Até porque é uma prisão visita dos parentes. Ah, então cê quer falar do 509E. Do Dexter, do grupo, eu tenho coisa pra você. Coisa pra te dizer que você não conseguiu. Da sua rima foi, eu sinto saudades mil. É, tem que saudades mil. Eu vou mandar um instrumental. Suas rimas é saudades de mil graus. Por isso eu faço rima. Agora pode crer. Dentro da prisão, meus rimam mata pra sobreviver. Cê quer falar de sobreviver na prisão. Mas pra quem tá lá dentro, isso daí não é opção. Sobrevive um dia pra não encontrar na fala. E reza pra Ave Maria e não tomar tiro do Muralha. Esse jeito eu vou além. Você vai virar refém. Sendo menor de idade, eu fico com os versos de Febem. Ah, pega a visão. Cê não entendeu. Fica independente de prisão. Você que morreu. Não, você falou de Febem. Falou de prisão. Falou de casa, mano. Mas cê não passou a visão. Eu sinto até o Janderson que ele é meu irmão. E que ele seja exemplo da única fundação. É desse jeito. Ele é o tempo de fundação. É desse jeito, parceiro. Exemplo de fundação. Mas você não entendeu por que cê perde pra criança. Fazendo rima nunca quer herança. Mas por que quando um porquês é preso tem direito de fiança? Pesado, certo? Agradecer a presença de geral aí no bagulho. Existência até o final. Rapidamente, terceiramente. Tamo junto. Por ordem de rima. Barulho quem gostou das imas de Big Mike. Diferentemente barulho para as imas de Black Panther. Big Mike é o grande campeão! Pô, pô, pô!